Ossou, pula esse vídeo não. Olha pra você ver a quantidade de coisa que a gente fez em Minas. Você pode não estar sabendo, mas tem muita coisa acontecendo. Zema é bom gestor. Reduziu gastos, inclusive com propaganda. Por isso, conseguiu investir mais de um bilhão de reais em ações sociais. Deu auxílio para um milhão de famílias mineiras. Apoio para desabrigados das chuvas. Melhorou a merenda das escolas estaduais. Zema é 30. É pé no chão e Minas no coração.